O que é isso? Quem ama, confia. Perdoe pelo amor de Deus, me perdoe. O Senhor seja louvado. O Senhor seja louvado. Por onde a senhora andou desta vez? Eu fui cuidar da minha vida. Perguntei onde é que a senhora esteve? Vaca! Eu não sou mais escrava, senhor José Coutinho. Como é que é? Eu não sou mais escrava. E nem sou mais sua mulher. Eu agora sou livre. Você está ficando maluca, Adelaide? Seu pai me afurriou. Eu não pertenço mais a ele, nem a você. Vaca! Acabou, José. Acabou. Eu vou embora desta casa. Eu achei que tivesse perdido você pra sempre, senhora. Pra sempre. Eu perdoe. Eu perdoe por não ter confiado em você. Não fale mais sobre isso. Não fale mais sobre isso. Eu te amo, senhora. Eu te amo. É só isso que importa. É só isso que importa. Eu não posso viver sem você. Eles estão casados e esperando um filho. Ou uma filha. Isso quer dizer que Deus abençoa o casamento dos dois, não é? Sim, claro, minha filha. Claro, claro. A senhora não imagina o alívio que eu estou sentindo, baronesa. Baronesa, a senhora me permite fazer uma pergunta? Claro, doutor Fontes, claro. O seu marido, ele sabe disso? Sabe. Sabe, doutor Fontes. E como é que ele reagiu? Sim, porque ele está acusando meu filho de ter atirado contra ele. A senhora sabe? A minha filha e o seu filho estão casados e se amam. No momento, é só isso que importa. Vamos deixar o barão e as suas cismas de lado. Vamos deixar o barão e as suas cismas de lado. Sia Moça, eu fiquei desesperado. Eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei confusa. Eu não sabia em quem acreditar. Eu não posso entender por que meu pai está fazendo isso. Ele está desesperado, Sia Moça. Ele quer a qualquer custo nos separar. Ele estava morrendo, Rodolfo. E mentiu. Eu não posso entender isso. A gente sabia desde o começo que ele não ia aceitar esse casamento. Ele está usando as armas que tem para nos separar. Meu Deus, quando eu penso que ele quase matou você e o nosso filho. Eu não quero falar sobre isso. Está certo. Está certo. O que importa é que você está aqui. Está aqui e não vai embora. Nunca mais, Sia Moça. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais.